Curso de reposição. Essa pergunta é fantástica. Nenhuma decisão de investimento em real estate tem que ser... Tem que estar baseada em valor de reposição. Hoje, no Brasil, nossos estudos mostram que as empresas listadas estão a aproximadamente 20% descontados ao valor de reposição. Na média. Então, o cara está mais próximo... Construção civil, shopping, tudo. Todos. Não em construção civil. Estou falando só em empresas listadas, fundos imobiliários e empresas listadas. Agora, a pergunta que se faz é... Se está tão barato, então é para comprar. Ela está barata, mas não necessariamente é o melhor momento para comprar.